Tô começando mais um vídeo pesado no canal, se inscreve, deixa aquele like, um monstro, e tamo junto sempre, tô até ofegante mano, pernando perna, a porra, tem de perna hoje, que ele speak, Rob representando, inclusive o site tá no ar, o site da Rob tá no ar, link na descrição, tá porra, que ele speak, já volto com vocês, terceiro exercício de perna, tamo aí ó, nesse frio que tá fazendo aqui BH, mas tropa, esse vídeo é um vídeo feliz mano, é um vídeo top, tô indo pra Brasília amanhã, agora tô em Belo Horizonte, amanhã tô indo pra Brasília, comprei um carro novo, além do Golf, o Golf tá sendo preparado nos mínimos detalhes, teve alguma atrasadinha, por isso também tô indo lá gravar esse vídeo pra vocês, mas o objetivo principal é ir comprar outro carro, já comprei, tá certo, fui buscar esse carro, que se encontra em Brasília, e de Brasília eu vou mostrar o carro pra vocês, e de lá eu vou pra Anápolis, onde o Golf se encontra, pra mostrar o processo do Golf, pra mostrar como que o Golf tá, projeto e o processo pra vocês também, tá ligado? E esse é o, que acompanha aí o vlogão mano, sinistro, se inscreve no canal novo, e deixa o likeão também, que esse vlog vai ser pesado, tamo junto! E aí o Ninho finalizado, da maneira que deu, fechar na academia hoje né homem, tá ligado, dá um salve, treinando perna, nesse frio, tá foda, mas tamo aí na luta, amanhã, 10 horas da manhã, tô pegando meu voo, descer lá, e tô doido pra ver o carro, ó tropinha, tropinha, 10,3,5 credo Partiu BSB City, tão brotando em Brasília, acabei de chegar no aeroporto aqui, tô indo embarcar já naquele pique tudo, chegar lá e já ver a nave mano, não sei se os mano já vai me buscar no carro, se vai me buscar em outro carro, vai ser uma surpresa pra mim, entendeu? Mas, sei que o carro tá lá, prontinho, só aguardando o papo chegar, analisar ele pessoalmente, já ver como é que tá, mas é um carro de confiança, é um carro de procedência, comprei esse carro da mesma pessoa que vendeu as rodas do Audi pra mim, conheço ele, é o parceiro Rodrigo Avelar, entendeu? Então é isso mano, chegar lá, ver esse carro, tô doido pra como, dar um primeiro rolê, pá, já deixar tudo na bala, já ver o que eu vou fazer de alteração, já pensar no meu projeto, ela já tem bastante coisa mano, esse carro é um carro que eu vou precisar mudar poucas coisas, tem muita coisa nele já, e é isso aí, basicamente é isso aí, bora pegar esse avião, chegar lá e olhar essa nave pessoalmente, vamos que vamos, deixa o like no vídeo aí, que porra, tô sentindo aquela vibe das antigas, juro, juro pra vocês mano, só bora, hein? vai, deixa o BS, 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 B7, estamos brotando na segunda casa, valeu, valeu, meu parceiro Lerix e o Rodrigo já tão vindo me buscar na nave, hein? esquece, na hora que eu sair lá fora, os caras já vai tá com o carro parado, igual foi com o Aldão, né mano? na hora que eu cheguei em Brasília, o Audi já tava lá na porta, esquece, eles tão vindo com o Bravo já mano, cara, é papo retor, ansiosão mesmo, é um carro novo, 2021, 2020, 2021, filho, esquece, pouquíssimo rodado, de uma cor, já que eu já vou dar a Espanha logo, o carro é preto, da cor preta, credo mano, pesado, vamos sair lá fora, já vamos gravar esse carro e vem que vem, e no próximo take já vou tá com a nave, cara, avisão, tropinha, naqueles piques tudo, como é que vocês tão? qualidade, bom demais, olha o Lerix aí, dá um salve Lerix, Lerix Nazária, porra, fala aí homem, preparado pra passar a nave? não, tá com dor, peso no coração, né? tá com dor aí, mano, credo, vamos fragar essa nave pessoalmente aqui, filho, cara, credo, mano, a nave tá doida, hein? credo, se bem que essa rodinha também ficou doida nessa com, hein, viado? tá porra, vocês tão preparados pra ver a nave, tropa? 3, 2, 1, é, dono, toque da nave já, esqueça, tem um Tesla ali na frente, mano, Se inscreva no canal. Fica da hora, fica da hora É, Tropinha, aí Vou mostrar o carro inteiro pra vocês Detalhe, painel digital, teto solar Tamo chegando aqui pra almoçar aqui na Casa do Lerix Tô cheio de fome, não comi nada até agora Vindo naquela correria Cheguei quase atrasado Mas isso aí, mano, na vira, mano Porra, sem palavras, painel digital Ó Nossa Senhora Depois também ele vai falar pra nós tudo que o carro tem Quero saber a lista toda, completa De upgrade Bastante coisa, mano Já mudou bastante coisa nele, né, irmão? Já, mano Será que ele dá uma tracionadinha? Dá, né? Credo E vem dando uma jogadinha, hein? Doido, né? Doido Depois nós vamos pra um espacinho também Ver se dá pra dar uma brincada Interioso lá, claro, também Doido, hein, mano? Demais E eu sou o primeiro dono dela, né, viado? É Você é do bom lado Tô com o dono do coração Que a gente tá desfazendo, tá ligado? Porque é uma história, é um carinho que eu cuidei desse carro aqui, mano Eram nomes várias histórias, né? Painelzão digital, grandão Vamos almoçar, eu gravo todos os detalhes pra vocês Valeu, tropa Acompanha nóis O cara daquele girotezinho aqui em Brasília Que é de Ilê, aqui no Lago Sul E, mano, chegou o momento de falar pra vocês aí Tudo Da nave O parceiro Rodrigo aí, mano Peguei na mão dele Como eu falei, ó Eu prefiro comprar carro Na mão de quem eu conheço, tá ligado? Como o Audi era do Lerix Lerix aí, ó Mano, PP, dá um salve E aí? Tropinha de BSB tá aí com nós Então fala pra mim, mano O que você modificou nesse carro? O que ele já tem? Passa a visão Bora começar É muita coisa, viu, rapaziada? Mas, sim Visualmente, os dois para-choques são trocados O para-choque dianteiro e o traseiro são da BMW 340 Essa grade aqui também, em forma estrela Todos são da 340 O leap em carbono Saio lateral Retrovisor O spoilerzinho e difusor Tudo foi montado de fora, tá? Credo As rodas também Estão com a Aero 20 Da Vitória Mostraram, essa é lateral também, ó É A Aero 20, hein, mano Ela lembra um pouco do Audi, né? Mas não é igual Não, é outro modelo Então, espaçador também, né? Espaçador Espaçador Alumínio Quatro pneus tão novos Foi trocado, não tem nem dois meses Tem nem dois meses? Tem nem dois meses, mano Tá zero Essa roda aqui também, ó Ela é... É duas talas, é diferente A da frente ali, se você olhar Essa aqui é côncava Olha o tanto que ela é côncava É verdade, mano Doida é essa daqui Ela é mais taluda também O pneu é grosso Se você pegar aqui de trás Você vai ver que a bichona é crosta Ponteira dupla dos dois lados, né? No caso, ó Duas saídas aqui, tropa Duas saídas aqui Difusor em carbono Que também não vem Spoiler em carbono Ó Mano, fora que é um carro preto também Que eu acho muito doido Valoriza demais a BMW Tipo assim Mano Credo, doida demais, mano Essa roda daqui Como vocês podem ver lá Ela é mais côncava Do que a da frente Né? Porque a traseira Costuma ser mais larga O pneuzinho realmente tá novo Ó Novo, 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 mano De lado vocês conseguem ver aqui, ó Bora falar do motor, né? Bora abrir ali Credo Essa daqui é só levantar, hein? Então, ó, rapaziada De motor aí Ele é um 2.0, né? Tá com Stage 2, mano Tá cuidando 300 cavalos de motor Tá com downpipe Filtro Esportivo Inbox Isso Filtro inbox Esportivo Tá com tudo assim Que o carro pode ter Do mais top Então Tá fortinha, viu? Ela sai de De traseira Tá bem legal esse carro Um motorzão maneiro Dá pra ver o downpipe aqui, ó Ó o downpipe ali, rapaziada Parece que o downpipe é inox também E revisão, irmão Fala pra mim O carro tá a zero Preciso me preocupar com alguma coisa Não, mano Eu quero saber o que esse carro tem A revisão foi feita Ele tem 2.000 km só Tá de 10.000 km E todas foram feitas na BMW mesmo Todas feitas na concessionária Você pegou os carros zero, né? Zero 500 km, você falou 500 km Então assim, carro totalmente procedente Todas revisão à concessionária Não tem BEL nenhum, mano Esse carro muito novo Olha isso, família Pega a visão, mano Muito foda, né? Deixa aqui Só bater Bonitão Bora falar do interior agora, né? Que é bastante coisa pra poder mostrar Fazer interior, como vocês perceberam No que eu pude mostrar rapidamente ali Ele é todo digital O painel é todo digital Tá vendo? Esse aqui já é um modelo novo Aqui também Touchscreen, ó Dá pra jogar Waze Telefonema Música Você mexe aqui também tudo Todas as opções Tá ligado? O que você acha que é bacana de falar aqui? Questão de iluminação, né? Mas agora tá de dia É, questão de iluminação Mas esse carro tem muita coisa, galera Pra mostrar no vídeo Assim, 60 horas É, no final da tarde eu mostro o interior pra vocês Tá ligado? Esse é mais da hora É melhor pra poder mostrar os ajustes Que o carro tem Questão de som também Que é muito bom só nesse carro Mas já pode perceber que é o volante do novo Essa é a 320 Sport GP Tipo assim, tem a básica Tem a Sport GP E tem a M Sport, né, mano? Então essa daqui é Tá ligado? É intermediário Com kit da M340 Ou seja, a mais bolada que você pode ter Já o body kit, mano Ele trocou todos os para-choques Jogou carbono em tudo quanto é lugar Aqui vocês podem ver que é carbono Retrovisor muito foda Interior também, mano Claro Esse interior é muito foda Entendeu? Teto solar Olha o tetão Que é do bom lado, mano Agora já era Tá feito o negócio Esqueçou tudo Bora jogar, né? Aqui Por isso que jogou esse aqui, viado Você tá ligado Cara, é doente, mano Peraí, é dor É, esse adesivo já é um Já muda a cara do carro A pessoa de predestinada Vem ser Nada impossível Pra nação que está Se eu quero Eu vou buscar Sabe, ficou bom Por causa desse Esse aqui Olha o pontinho aqui E olha o pontinho aqui Ideia aqui, ó Olha a sombra aqui dentro Dá pra ver a sombra dele ali dentro Agora vigilante Credo, viado Olha na coluna do carro aqui Que nave que é essa, filho Esquece Bom, cadê esse Ivão? Ficou meio que junto com a roda ali Tá ligado? Tá maluco, mano BM, zona carimbada A cara do crime agora, tá? Esqueça Eu lembro que esse carro Ele tava com a roda um pouco mais Mais escura Vou deixar uma foto aqui Aparecendo pra vocês Comenta aí qual que vocês acham melhor Tá ligado? Que eu tô pensando também Voltar com a cor que tava Que é tipo um chumbo, um cinza Não chega a ser preto não Mas é mais escuro Mas pessoalmente Mano, tá bem foda assim também Tá ligado, tropa? Eu não sei o que eu faço Tô pensando Deixa nos comentários Família, ontem fiquei cansado Acabei não gravando a parte do interior Os detalhes pra vocês Vou deixar isso pro próximo vídeo, mano Que esse vídeo aqui tá ficando longo E o foco desse vídeo aqui realmente é Só avisar pra vocês Que eu tô com esse carro novo aqui E qual que é o propósito do carro também Tropa, é o seguinte Vou tá lançando a ação, mano Dessa BM Tá ligado? Enquanto o Golf não fica pronto O Golf eu tô montando com mais de 500 cavalos O Golf também tá na oficina Então eu vim pra Brasília Peguei esse carro Vou descer pra Nápoles também Pra poder filmar o Golf pra vocês Então no momento eu tô com esses dois carros O Golf enquanto fica pronto E a BM Só que a BM Eu já vou tá lançando a ação pra vocês Daquele jeitão O link vai tá aqui na descrição Tropa Agora eu vou tá lançando por 1,50 Pra vocês, mano Pra quem não teve a oportunidade De participar na Dual Que foi 4,29 4,23,90 Na promoção A BM agora vai ser 1,50 Lembrando que é o e-book, tá família? É o e-book O moleque sonhador Eu escrevi várias páginas, mano Um conteúdo muito top E quem tiver adquirindo o e-book Por 1,50 Vai ter a chance de participar Da ação na BMW E mano No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês aí Mais detalhes A grade desse carro Ele abre Tá ligado? Agora tá fechado Quando precisa Ela abre automaticamente Mano, é um carro Muito foda, mano Vocês viram ontem, tá ligado? Olha esse interior aqui, mano Olha isso Que interior foda Joga 0,5 pra rapaziada ver Teto solar Então é isso Valeu, tropa Não vou estender muito esse vídeo Mano, a ação Tá lançada E naquele pique todo Acompanha aí, mano Participa Não dá mole Que vai ser a BMizada Ou 170 mil Tô pensando em 170 ou 180 No pataco Pra quem escolher o carro Ou o cash Valeu? Tamo junto E quem estiver feliz Deixa aquele like Se inscreve no canal E bora, bora Diferente dos iguais Eu tô raro E aí E aí Obrigado.